Aqui, né? É esses caras aqui, né? Os fera que vai estar, é todas essas esferas aqui? Isso. Então, vai estar a Big Mike. Ó! É todas essas esferas aqui, né? Galera, só pra gente contextualizar, pra ter cortes aí, qualquer coisa, vamos agora anunciar os confirmados da FMS em Salvador, tá ligado, mano? Pra classificatória 2023. Quem tá presente na FMS? Mas sabe o que a gente podia fazer às vezes? Tipo assim, vai rolar a FMS. A gente podia juntar, né? Todo mundo assistir em live. Ir lá, né? Ir lá? Porra, mano, o FMS paga uma passagem pra nós, que é o conteúdo aí, né? É o Léo Careca. Pô, os amigos ali, mano. Olha o Careca, porra, nós paramos de batalhar, mas nós... Convidado, pá, mano. Tá ligado, né? Nós gostamos de viajar também. Chama nós pra agregar aí, pra agregar, pai. Pô, Felipe. Porra. Porra. Aí. Sabe qual que é a fita também? Tipo assim, os caras não vão fazer umas zoeiras, assim, tipo o Vesgo e o Silvio, que colavam nos bagulho. Mano, nós tem que se vender assim, viado. Vamos, vamos, velho. Vai virar um entretenimento das batalhas. O Vesgo e o Silvio vai estar nas batalhas, assim, ó. Vamos produzir em si. Fechou, é. Nós vai começar a se vender assim. Ainda nós vai ganhar cachorro isso. É... Big Mike. Uhum. Primeira fera, o primeiro monstro. O que que era o meu? Vinícius ZN. John do DF. John, grande. John, caralho. Ó, esse aqui também. Ezequie. Nossa. Apolo. Tá porra. Jazz MC da Bahia. Jazz. Moleque, revelação. Esse moleque vai brilhar. Torço por você, Jazz. Ninguém conhece o Jazz ainda. Quem é do mundo do Discord e das batalhas lá da Torre, lá da Bahia, conhece o menino. Mas esse moleque, ele foi o maior campeão, acho, da BDA Digital na época de pandemia. O moleque é alto nível. Ele já tá ganhando batalha na rua. E aí a minha aposta. Eu aposto no Jazz, mano. Sou amigo de todo mundo que tá aí nessa competição. Mas eu torço pela Zebra. Jazz da Bahia merece ganhar a FMS. Fala aí, mais quem, mais quem, mais? Mandacaru. Monstro. Alexandre Bunny, SP. Esse Alexandre Bunny não é o da Bengala? É, pô. É, mano. Alex Street, né? Trocou o Vugo? É porque ele ganhou a Red Bull, mano. Deve ser... Trocou de Vugo. Deve ter que trocar de Vugo. Caralho. Alex Street era maneiro. É marinheiro, maneiro. Era bom. O nome dele tá na história. Willy, da Bahia, que já foi pro Nacional, eu acho. Já foi pro Nacional, o moleque é bom. Cruel MC. Cruel, brabo. Me amarra no grosso. Eu acho ele da hora. Willy, eu não conheço ainda, mas queria conhecer. J Black, Santa Catarina. J Black, já batalhou na aldeia, já o moleque é bom. Mas foi jurado do estadual, lembra? Lembro. Eu ia ser, foi jurado no estadual de Santa Catarina, é verdade. Imagina, Mikezinho e Bob jurados, mano. Foi da hora, né? Voltou certinho, mas... Da hora, contrata nós pra ser jurados também. Da hora, contrata não é pra tudo, família. Não é faz de tudo. É severino. Limpa a casa, lava a louça. É, Devilzinha. Nossa, velho. Riage. Riage. Monstro. Dejá. Dejá, lenda. Cante MC. Nossa senhora. Sabor. Mano, o Cante no lugar do Salvador, mano, deixou o bagulho no mesmo nível. Ou, o Cante no lugar do Dudu, quer dizer. O Cante no lugar do Dudu deixou o bagulho no mesmo nível, mas é o grupo da morte, velho, da FMS, é esse aí, velho. Essa é a competição mais difícil da FMS desse ano da classificatória, com certeza, mano. Eu acho que dá Big Mike, hein? Eu aposto no Big Mike, hein? Pô, apesar que o bagulho é em Salvador, né, mano? Tipo assim... Os caras do Nordeste também vão chegar muito forte. Apesar que nessa parada de técnica, mano, o Menorca é muito... O Vinícius vai até nessa? Tá. Caralho, o Vinícius, ele sabe muito desse bagulho de FMS, viado. Ele é muito bom. Eu acho que ele também vai chegar muito forte nesse aí, mano. O Big é brabo, a gente sabe, mas só que nesse formato, tipo assim, eu senti um pouco de dificuldade, tá ligado? Que é uns outros bagulhos que nós não estamos tão acostumados, tipo... Pô, o Vinícius é viciado nessa porra ficar treinando esse bagulho todo dia, tá ligado? As modalidades, os formatos, tá ligado? Mandar a Karu manja desse bagulho também, hein? Tá, porra. Eu acho que... Os caras estudam, né? Tipo, o Papi também tá dando a estudada. Mano... Eu acho que dá... Por isso mesmo que, tipo, não dá pra saber, velho. Vinícius manda a Karu, o Big. Sem neurose. Ah, mano, eu vou apostar... Vai apostar no Sabuó e no Big Mike. Eu aposto no Jazz, mano. Eu quero apostar na Zebra, sou do Contra. Eu vou apostar no moleque que, tipo... Você apostou em quem, Mike? Ninguém conhece. Big Mike e o Sabuó, velho. Sabuó vai tá também, né? Sabuó na Bahia, viado. É sério, mano. Eu acho que o Sabuó vai mandar bem também, hein? Sabuó na Bahia. Porque o bagulho pede muito esses trocadilhos, tá ligado? Essas... Essas sacadas que ele faz muito bem. Igual o Dreca, foi bem pra caralho, velho. Igual o Dreca, o Dreca foi bem pra caralho, mano. Tipo... O bagulho é difícil, mano. O que você achou particularmente participando? O que você sentiu, assim? Cara, eu achei muito foda, tá ligado, mano? Acho que se tivesse sempre assim... Os MCs iam evoluir muito como um todo, tá ligado, mano? Porque... Você faz o que você faz sempre, né? Que é rimar, só que tem as restrições ali, saca? E aí começa a ficar brincadeira, tá ligado? O bagulho afunila. É um bagulho novo, né? É, mano, né? Eu acho que desenvolve outra parte do cérebro, tá ligado? Tipo... É outro bagulho, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.